Pessoal, eu e o Dayana Luz novamente, aqui estamos conversando com o nosso amigo Juninho, da Castor. Então, alô aí, Juninho. E aí, Joia, tudo bem? O que que tá achando o evento? Bacana, né, Loutor, né? Aham. Bem bacana. O pessoal de mineiro aqui é parceiro, hein? Ah, é, pareceu bem. Representa geral. Bem baixo. E aí, tem o projeto novo que trouxe aí para a Escovagem? Ah, é, tem essa a ver aí, né? Tem essa a ver. Tem aquela outra caminhonete bem bacana lá. Tem, é, mas é um projeto tipo esse aí, dessa vez. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha, então, no projeto de Juninho? Alô, partiu. Aí, a suspensão, ó, Castor. E agora, vamos dar uma olhadinha no projeto. Apresenta aí para nós, Juninho. É, tem aqui um kit. É um kit é rádio, massa, sensor, gerenciamento, tudo é rádio, entendeu? A gente vê, é exclusivo aí para estar atendendo aí e fazendo propaganda da loja. Bem bacana. Roda. A roda está roda 17, né? Bem show. Também temos aqui, ó, esse xodó. Olha só que bacana. O projeto ainda está sendo desenvolvido, né, Juninho? Isso, ele vai fazer agora, ele vai fazer a questão da pintura dela. Vai levar para a gente para fazer a suspensão. É, o que ele vai colocar ali? Ele vai colocar um projeto tipo esse, mas com dois compressores menores, 280 C da VN. Preciso com aquele rádio line meio ali, ele vai colocar, vai ficar bem bacana aí. Olha só, o pessoal já está, ó, se preparando. Olha só como é que está isso aqui, gente, ó. Meu Deus. Então, ano que vem, certo? Projeto novo. Ah, então aí, pessoal, aguardem, ó. O ano que vem, caminhonete, projeto novo. Vai estar bacana aqui na Expo Bikes, novamente. Falou, gente. Um abraço aí para a galera, Juninho. Tchauzinho, obrigada. Vamos dar uma voltinha aqui, gente, ó. Começando o evento aqui. Vamos ver como é que a gente consegue. Opa! Baixinho se movimentando aqui. E não pode esquecer do evento, né? 26 de agosto. Que tal, galera? Bom dia 26 de agosto. Galera, é muito carro, muitos projetos bacanas. O pessoal se prepara para vir para o nosso evento. Isso é muito bacana, muito... É muito bacana também, assim, o quanto o pessoal se dedica. Olha aí, ó. Passar esses... Olha só que bacana. Muito show. Vamos aí mostrar um pouquinho do nosso evento. Que está só começando, né? Ainda é cedo. Ainda tem muita gente para chegar. Vamos aqui com cuidado, porque está bem... E tem mais outra via ali, do outro lado, que a gente pode passar, né? Que eu estou indo para o ladinho da direita. Isso aí. O pessoal olhando os projetos novos, fazendo novas amizades. Isso que é muito bacana no Expo Baixos, né? É a união das pessoas. O pessoal se conhece, troca ideia. Na verdade, essa é a proposta, né? De fazer um evento onde o pessoal passa novas amizades, troca ideias. Aí o pessoal, ó... Vem com a família, vem com os filhos. Isso que é bacana. Nossa, gente, está muito cheio. Nem eu sabia. Já tinha entrado tanta gente. E agora, para onde nós vamos? Chegou naquele momento... Em que trancou tudo. Vamos ver, vamos ver como a gente sai daqui. Vamos ver. Gente, vamos ter que dar uma paradinha. Adivinha para quê? Para a gente amar a segurança. É sempre assim, não dá para descansar no evento. Tem que trabalhar. Boa tarde, pessoal. Aqui sou eu, Diana Luz, da Expo Baixos. Estou aqui conversando com o nosso parceiro, Diego. Desde o primeiro, né, Diego? Desde o primeiro, graças a Deus. Show de bola. Parceria forte, né? Todo ano a gente já está aqui confirmado, com certeza. E esse projeto? Qual foi o projeto para esse evento? Esse evento, graças a Deus, foi minha joia, né? Minha saberinha. Ó, então vamos dar uma olhadinha no salveiro aí do Diego, da sua casa. Isso aí é minha joinha, minha saberinha. Aí o projeto novo do Diego. Novinho, né? Graças a Deus. Cinco anos parada. Mas a gente saiu, né? Roda? Roda 17, pneu 6540. Suspensão à rosca. Ela está na metade aqui, mas dá para dar um grauzinho. Mas para limpar o evento pesado, tem que levantar ela um pouquinho, né? Show! Vamos dar uma olhada aqui no visual dela. Olha que show! Que ano é, Diego? Ela é 88, modificada para 95. Ah, está muito bonita, né? Ela tem 12 anos no xodó, não vendo. É isso aí, o ano que vem, de novo. Ano que vem nós estamos aí, cheio de projetos. Graças a Deus. Show de bola, um abraço. Um abraço. Que coisa mais linda! Isso que é bacana nas vovagens, ó. O pessoal curtindo, as crianças participando. Todo mundo junto. Olha só que Santana bacana, gente. Faz assim, Coutinha. Faz assim, Fernanda. Aí, bacana! Olha o Passat, que belezura! E aí, gente? Vamos dar uma olhada nos carros. Estamos por aqui. Olha. A placa da viatura dele é final 12,69. Olha que bacana! Número sugestivo, hein? É Celso Lúcio, é isso? Celso Lúcio de Souza. Opa! O chevetinho, tá? Atenção, Celso Lúcio... Olha o chevetinho, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos chevetinhos. É Celso, é você? Vamos olhar. Roda, macacana, é demais. Vamos deixar que vamos... Vamos caçando, vamos caçando. Eita! O sol passou, não. O sol passou. O sol passou, o sol, o sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol, o sol. O sol, o sol. Atenção! O sol, o sol. Oi, galera. Sou a Dayana Luz, organizadora aqui do evento. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Renato aqui. O que é o proprietário da Ana Tiso Pelucón. Onde é que tu veio, Renato? Onde? Onde é que tu veio? Barra de Minas. Barra de Minas. Quanto tempo para chegar aqui no evento? A gente veio de pagar assim por volta de duas horas Nossa, bacana, né? A pessoa pega a estrada dos dois e três por baixo O que você está achando do evento aí, Renato? Nossa, bacana demais Vários carros baixos aí para competir com a gente na área de competição E como é que foi na competição? A gente está com o carro hoje mais rebaixado e por baixo Graças a Deus aí o palio negativando cinco centímetros Cinco centímetros abaixo de zero Além do carro encostar no chão, ele está cinco centímetros abaixo de zero Carroca levantando E estão insatisfeitos Qual é a suspensão, Renato, que está usando o palio? Arco A suspensão na arco Bacana E aqui o Gol? O Gol está na arco também Ele ganhou o carro mais rebaixado na aro 18 Dando 0,7 centímetros do chão Aro 18 Então vamos dar uma olhada agora nos casos, Renato Falou? Aí o Gol Aro 18, muito bacana Ganhou o primeiro lugar na categoria dele O pessoal veio de longe Vamos aqui para o palio Vamos aqui para o palio Olha isso aqui, gente É muito baixo Pensa Negativou esse palio Olha só que bacana Os guris vieram de longe Para levar o troféu para casa Isso é muito bacana É isso aí Que a gente diz Vale a pena tudo no final Olha aí Ver o pessoal realizado Ver o pessoal feliz Muito bacana Falou então, pessoal Abraço Dá oi para a tia Olha que bacana A família completa No evento da Expo Bike Trazendo seu filhinho para passear Olha só que bacana Olha só que bacana Família toda Aí nos pôr baixo É assim que começa A paixão pelos baixos É assim que começa Imagina depois que crescer Muito bonitinho É isso aí, galera Expo Bike Isso é isso É família É novas amizades Todo mundo curtindo junto